Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se tu tá querendo comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que o controle personalizado da Stealth é a melhor opção pra você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabes, ainda ganha um desconto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá, Manos, tem alguns controles muito bonitos, eu garanto que tu não vai se arrepender. E olhem só, Manos, pra começar, quero falar do anúncio feito hoje pela Epic de um pacote que vai ser lançado no dia 2 de novembro. No caso, esse pacote chamado Lendas Menta. Aí você me pergunta, por que diabos a Epic Games anunciou tão antes assim nesse pacote, já que vai ser lançado somente no final do ano? Provavelmente pra dar um hype, né? Já que é um pacote aí que tem três skins na versão de menta, né? Que é uma versão que eu sinceramente acho muito bonita e que muita gente gosta também. E são três skins também, né? Que muita gente gosta. A skin da Aura, da Bombardeira e também do Ouro, né? Principalmente a Aura, né? Que eu já fiz um vídeo das skins mais compradas da loja e a Aura sempre tá no topo. Então, né? Muita gente gosta dela. Então tá aí, mano, essas três skins vão fazer parte do pacote, além também de três picaretas que aparecem na tela, três mochilas e também um envelopamento. E além disso, vai ter também mil V-Bucks incluído nesse pacote. E, mano, deu pra anotar então que é exatamente igual ao pacote do Coringa, né? Que teve aí dez itens mais V-Bucks. Então o preço do pacote possivelmente vai ser de cem reais, assim como o preço que foi do pacote do Coringa no lançamento. Só que, tipo assim, eu achei um erro, né? Porque Games não ter colocado o preço do pacote, já que eles anunciaram, né? Tão cedo, tipo, seria legal, né? Ter colocado o preço pro pessoal já se preparar, tá ligado? Mas, enfim, né? De qualquer forma, o meu palpite é que o pacote vai custar, né? Cerca de cem reais. Não é nem um pouco barato, né? Mesmo assim, fique ligado. Vai ser lançado somente em novembro, né? Claro, quando chegar mais perto aí da data. Eu vou avisar vocês novamente aqui no canal. Só que é o seguinte, mano, por conta do pacote, já começou a ser discutida algumas coisas. Uma delas, que muita gente tá comentando, que eu notei, foi a possível volta aí da Picareta Mint, mano. Que é essa picareta, né? Que foi lançada um tempo atrás. Uma picareta, né? Promocional, exclusiva. Que fez muito sucesso, né? Eu lembro que na época estourou, saindo a comunidade, né? Todo mundo querendo pegar a Picareta Mint. E agora, né? Que foi anunciado o pacote Lendas Menta. Tipo, muito tempo antes, né? Tipo, ele vai ser lançado só no final do ano. Algumas pessoas estão achando, né? Que junto, né? Com o pacote vai aparecer a Picareta Mint. E, galera, eu acho bem difícil isso acontecer, porque a Picareta Mint, né? Como eu disse antes, foi exclusiva, foi de promoção e ela nunca chegou na loja. Então, eu acho que isso não vai acontecer. Não quer dizer, né? Que a Epic Games colocou, então, aí o pacote Lendas Menta, né? Que ela vai voltar também na loja. Mas, quem sabe, né? Não dá pra duvidar de nada, né? Tudo está em aberto ainda. Mas eu acho difícil, né? Afinal, a Picareta Mint tem essa questão de ser muito rara, né? Porque foi, de fato, exclusiva na época. Mas, né? Como algumas pessoas estão falando sobre isso, eu achei importante comentar aqui no vídeo também. E outra coisa, né? Que também gerou aí uma certa discussão por conta do pacote Lendas Menta é que eu notei muitas pessoas reclamando com a Epic Games que, novamente, eles estão, né? Colocando skins que já tem no jogo num pacote só mudando o estilo, tá ligado? A famosa reciclagem de skin. Bom, essa polêmica, na verdade, não é de hoje, né? Muita gente fala sobre isso já faz muito tempo, né? Que, ultimamente, a Epic Games está lançando muitas skins repetidas, né? Só mudando o estilo ao invés de colocar um estilo extra pra quem já tem skin original na conta, tá ligado? Mas, enfim, né? Achei uma parada importante pra comentar também. Você realmente acha que a Epic Games, principalmente nos pacotes, né? Tá realmente deixando a desejar de criar algumas skins novas? Tá só colocando skins recicladas? Enfim, né? Eu quero saber, claro, o que vocês acham dessa polêmica, né? Já antiga aí na comunidade do jogo. E, manos, outro assunto que eu separei aqui é sobre o gesto, né? Mocinho que foi liberado de graça ontem, né? Com parceria ao filme Free Guy. Que não sei se vocês notaram, né? Eu acho, eu posso estar falando besteira, mas acho que não. Foi o primeiro gesto na história do Fortnite que foi dublado, né? É dublado, no caso, em todas as línguas suportadas pelo game, tá? Tipo assim, aí você me fala, ah, já tem o gesto do Groot, né? Que ele fala, eu sou Groot. Sim, mas é um gesto, tipo, só da skin do Groot, tá ligado? O gesto mocinho, né? Você pode utilizar com todas as skins e realmente, né? Dublado em todas as línguas. Eu até, né? Gravei um short mostrando o Peixoto, né? Falando em todas as línguas. Ficou bem engraçado. Já vou mostrar pra vocês, caso você tenha sua curiosidade e não tenha visto ainda. Então tá aí, né? Uma parada bem bacana. Aí você me pergunta, e com skin feminina também funciona? Sim, mano. Só que a voz continua sendo masculina, tá? Se você tá usando skin feminina e usa o gesto mocinho, a voz é a mesma. Não tem, né? A versão feminina. Só que mesmo assim, é uma parada que eu achei bem legal, né? Quem sabe no futuro, a Epic Games acabe, né? Colocando mais gestos dublados aí em todas as línguas portadas pelo jogo também. Enfim, agora fica então com o Peixoto falando, né? Esse gesto em todas as línguas aí suportadas pelo game. Conferem só. Não tem um bom dia. Mas um grande dia. Tem um bom dia. Tem um dia muito bom. Não tenha um bom dia. Tem um ótimo dia. Não passas um bom dia. Passas um grande dia. Não me diz pra boa noite. Mais super noite. Não será uma boa jornada. Será exceção. O meu favorito, acho que foi o turco, mano. Eu fiquei na dúvida entre o turco e o italiano. Achei bem legal. Aí, né? O sotaque, tá ligado? Mas enfim, né? Comenta qual foi a sua língua preferida aí desse gesto. E, manos, olhem só. Só pra encerrar então o assunto do Free Guy. Algumas pessoas, né? Não estão conseguindo fazer as tarefas dele. Mas a Epic Games já está ciente disso, tá? Eles colocaram o seguinte no Twitter. Estamos cientes de um problema no qual os jogadores não conseguem mais pegar novas tarefas Free Guy. Os jogadores afetados conseguirão pegar novas tarefas da linha de tarefas quando corrigirmos isso na próxima atualização do jogo. E a próxima atualização, né? Provavelmente vai ser na terça ou na quarta-feira. Eu acho que vai ser na terça, né? Geralmente é na terça, levando em conta as últimas atualizações massivas. Então, fique ligado, né? Se você está sofrendo com esse bug, você não consegue pegar novas tarefas do Free Guy. Você vai ter que esperar um pouco, né? O que resta mesmo é ter paciência. Não tem muito o que fazer. E outra coisa que a Epic Games avisou no Twitter é sobre o modo Zona de Guerra. Olhem só. A Zona de Guerra do modo Arena agora tem uma rodada por partida, no lugar de três. E isso resolve o problema no qual os jogadores tinham suas equipes trocadas entre uma rodada e outra. Então, se você joga bastante, né? Então, o Zona de Guerra, fique ligado aí nessa parada que eles destacam aqui também. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comenta aí, né? O que você achou aí do pacote das lendas de menta, né? Que vai ser liberado somente em novembro, né? Vai demorar um pouquinho ainda. Se você acha, né? Que vai custar também 100 reais. Mas meu palpite aqui sim, né? Levando em conta que é bem parecido com o pacote do Coringa, né? Na questão de quantidade de itens, mil V-Bucks também. Então, eu acho, né? Que vai custar aí em torno de 100 reais. Então, se você tá afim de comprar, né? Já vai preparando o seu bolso aí, né? Quando o pacote for lançado no dia 2 de novembro. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão. Porque não custa nada. E me ajuda muito. E claro, né? Também mande pros seus amigos. Pra todo mundo ficar ligado em mais alguns assuntos e novidades bem bacanas. E também, né? Pra saber essa curiosidade interessante, né? Que o gesto mocinho, né? Liberado aí de graça, né? Com o parceiro filme Free Guy. É o primeiro gesto, né? Aparentemente dublado em todas as línguas suportadas pelo jogo. Um negócio que eu sinceramente achei bem legal, né? Espero que no futuro mais gestos podem ter, né? Essa habilidade, vou dizer assim. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui! Tchau, tchau.